Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quase tudo Vitor, me analisa aí também, beleza? Arrombado demais É, já reinei outro Eu tô lá numa investigação privada de suspeita de adultério Ou seja, o cara achando que a mulher dele tava traindo ele E tava mesmo, nesse caso tava mesmo Mas essa história, ela tem um ponto que ela diverge tanto de qualquer outra história Porque essa história foi perigosa Foi a primeira vez que eu me coloquei em risco mesmo, de risco direto E desligadaço O que aconteceu? Tô lá fazendo a investigação Seguindo, né? A gente fala de campana móvel Perseguição móvel, que é seguindo a investigada Ela tá no carro de um outro homem E eles param num prédio, num condomínio Entram no condomínio e sobem Aí eu paro no carro que eu tô com o meu parceiro A gente fica ali fazendo campana Campana é o quê? O investigador fica ali... É o famoso camper É o famoso camper Eu joguei quake, eu entendo Caraca, quake... Quake é foda, né? Puxou lá atrás Você puxou lá na época Você nunca jogou quake? Não, eu joguei... Qual? Quake 3? Arena? Quake 3 eu joguei pra caralho Joguei inclusive no Dreamcast É, eu também Nossa, Dreamcast Dreamcast é o jogo favorito, né? Seu console favorito Cara, Dreamcast é bom pra caralho Eu jogava em detalhe O que é de escada ainda, véi? Super memória É... O que é que eu estava online Era do caralho Cara, eu sofri quando o cabelo Não era bom demais Mas dá pra jogar ainda Tem um servidor aí Alternativo dos amigos aí Ah, tem? Tem? Pô Os caras jogam ainda Caraca Depois que eu te venho acendo Street Fighter Você passa o caralho Não vai acontecer nunca Não, você com uma mão Lindo pra trás Eu não vou... Impossível perder, cara Não, cara, tá bom Com dar alcinha ainda É Impossível Mas vamos lá Aí eu tô lá fazendo a investigação A gente encosta A campana O que a gente tem que fazer? É... Alguma evidência Algum flagrante, né? Então a gente espera Esse casal subir Crente aqui A gente já tem o flagrante deles Entrando no condomínio A gente vai ter o flagrante deles saindo Eu tô lá parado Detalhe Carro Típico de investigação Preto Insufilmado Pra não chamar atenção Aí eu tô ali parado Conversando com meu parceiro Lá tal Começa a mexer no celular Eu começo a mexer na câmera Pra ver o que a gente gravou O que a gente fotografou Do nada Eu olho no meu espelho lateral E eu vejo um maluco de terno Vindo pela lateral Assim do carro Assim, ó O cara se aproximando Nessa posição Posição sul Primeira coisa que eu comecei a fazer É salto, não é Posição o quê? Posição sul Arma apontada pra baixo Arma apontada Ó Da cunha Da cunha Total da cunha Gostei Arma em posição sul Arma apontada pra baixo Eu vejo o cara se aproximando E o cara naquela cautela Assim Inspecionando o carro Falei Bicho Nessa hora O coração acelera É a hora que dá aquele cagaço Porque assim Hoje olhando em retrocesso Você fala E se eu abrisse a porta rapidão Imagina O cara tá pronto pra atirar em você Era um condomínio de luxo O cara vê um carro preto Parando sul filmado Não consegue ver Quantas pessoas tem dentro Aquele carro tá parado Uma meia hora ali Na frente do condomínio O cara é segurança do condomínio Hoje imagina assim Eu abro a porta e falo Ó meu irmão Já foi Morreu Já era Nessa hora eu olhei e falei assim Mano, e agora? Eu abro a porta do carro Eu baixo o vidro Porque assim Cara, pensa que você tá quente Porque esses caras A galera que faz a vigia É... É... Patrimônio Enfim Proteção de privada De dignitário De patrimônio Eles podem Claro Eles estão sempre armados Fazendo uso Muitas vezes o uso ostensivo Só que é uma galera Que tá sempre quente Eles estão preparados pra a ação E o cara não sabe o que que é Eu posso realmente estar armado Então naquela hora eu pensei assim Mano O que que eu não faria Como que eu teria que ver um maluco Pra não atirar nesse cara Foi o que eu pensei naquela hora Eu falei, velho Porque se o cara sai E vem na minha direção Eu vou dar um tiro nesse cara Entendeu? Porque imagina se eu saio E falo, não, fica tranquilo Eu vou na direção do cara E eu assim Com casaco e tal Se eu tivesse sem camisa O cara ia olhar E falo, não, não tá armado E tal Abri a porta Aliás, abri a porta não Baixei o vidro E fiz assim, ó Coloquei as duas mãos pra fora O cara vê que eu não tenho Porra nenhuma A gente usa nesse momento A estratégia das cores Que é o que? Eu tenho que olhar a situação E saber reconhecer Taticamente Que cor que tá essa situação Se ela tá quente Numa cor quente Ou numa cor fria Ali eu olhei E vi um laranja O cara vindo Alucinado Só em um estralado Postura assim pra cima Sabe aquele cara Que o menor sinal O cara vai dar um tiro O cara aqui O coudre dele Tava aqui por baixo da mão Imagina, a arma já tava aqui Na mão dele Eu pedi Coloquei as duas mãos pra fora Assim Ô amigão, tudo bem? Quem é você? O que você tá fazendo aí? O que você tá parando? Tem quantas pessoas no carro? Vocês estão armados? Vocês estão armados? O cara falando igual policial Falei, amigão Tranquilo, cara Tranquilo Não tô armado Eu sou investigador Você é investigador? Cadê a credencial? Cadê a credencial? E nessa época eu não andava Com o Igor e falou Que é da 25 de março Né? Como ela foi no começo Essa aqui é a minha bolsinha Tem tudo aqui Ah, ele é um jovem O que que é da 25 de março? A sacolinha? Não, olha a carteira dele A carteira dele é muito 25 de março Sacanagem, agora deu uma atualizada Mas claro que é da 25 de março Fala isso lá Pro Instituto Forense Isso aqui Na época eu não andava Com a minha credencial De perito forense, né? Então eu tava assim Essa porra Então imagina assim Que eu cantei uma pro cara Eu falei assim Eu sou investigador E o cara falou Cadê a credencial? E eu Tô sem Tô sem O que que você acha O cara pensou numa dessa? Ah, minha zona Caosaço Esse cara tá atirando É assalto Né? Aí eu falei Não, eu tô sem Tô sem Tô sem Desce no carro Desce no carro Mão pra cima Mão pra cima E o meu amigo assim O que que tá acontecendo? Não, eu vou lá E eu assim Não E no que eu fiz O movimento brusco O cara sacou Fez o saque Do armamento dele E se abrigou Foi atrás de uma pilastra Falei Agora vou tomar tiro Agora Agora a gente vai tomar tiro Então tipo assim Numa dessas que eu virei Não sei se o cara pensou Você foi pegar Exato Foi pegar um armamento Não sei o que o segurança pensou Que ele sacou Se abrigou E começou a gritar Reforço, reforço Que é a pena Que é a pena Escuta e tal Começou a falar No walk talk Falei velho Aí meu amigo Falei assim Não faça nada Só põe os braços pra fora Aí meu amigo fez assim Colocou os braços pra fora Isso que era pra ser Uma investigação discreta Dicas de passagem Pra não chamar atenção O cara lá já saiu na sacada O cara que tava traindo Com a mulher O que tá acontecendo aqui Caralho Já queimei o serviço inteiro Aí eu fiz a mesma coisa Eu falei Amigo Eu tô trabalhando Na investigação privada Posso te mostrar aqui O meu equipamento Mas olha como que Numa hora dessa Porque assim O que eu falei pra ele Ele falou assim Se você vier aqui Eu posso te mostrar A minha câmera Porra Imagina assim Você acha que o cara Vai te assaltar Ou que o cara tá armado O cara fala Vem aqui Só vem aqui que eu te mostro Jamais né cara Aí eu levantei as mãos assim Abri a porta devagarzinho Levantei assim Falei Cara Não tô armado Posso te mostrar O meu paletó Deita 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 Cara Não tô armado Sou investigador Posso te mostrar Eita Deita Deita Cara Tranquilo Tranquilo Não tô armado Comecei a abrir o paletó Mostrei porque não tinha nada O cara baixou Falei Cara Eu sou investigador privado Não sou investigador civil Investigador privado Porque numa dessa A cabeça dá 10 voltas Você quer falar Pô filha da puta Você quer falar um monte de coisa Tô trabalhando aqui meu Só que você tem que pensar Tipo O que que eu posso fazer Pra não tomar um tiro E você não sabe o que que é Que assim Pra quem tá na internet Pode não parecer uma coisa pesada Mas pra quem tem instrução Como atirador No meu caso Eu sou atirador Caçador e colecionador Você vê uma 9mm Apontada pra você E você treinar no clube Com uma 9mm Você sabe o que essa merda faz E você vê um cara Quente Vai 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 Deita 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 Vai vai Vagabundo Vagabundo Cara Assim Na direção da arma Cara Tranquilo Tranquilo É uma fibra moral Que você tem que ter Num nível Você fala Se esse cara puxar o gatilho Sem querer Eu tô fodido Onde pegar Vai arregaçar Entendeu Aí beleza Aí acalmou o bagulho Acalmou Só que acalmou O cara não veio Ele ficou lá na pilastra Falei Cara Eu sou investigador privado Tô aprendendo a investigação Aí Não vou falar nomes aqui Mas falei Tô atrás da fulana Suspeita de adultério Com o fulano Que mora no condomínio XYZ É Falei Se o senhor puder Especionar o que eu tô falando Ó Vou deixar aqui Deixei a câmera no chão Deixei a prancheta de investigação Falei Tá aqui Se o senhor quiser Eu me afasto O senhor olha Aí um outro segurança Que tava Veio Esse cara pegou Esse cara olhou Falou Não É isso aí Tal Pode pá Aí a gente guardou as coisas no carro O cara guardou a arma Falou Se o senhor me desculpa Vocês tem que avisar essas coisas Falei Avisar Como que eu vou te avisar Que eu tô fazendo uma investigação privada Ou vai subir um maluco aí Que eu acho que tá comendo Uma mulher que é casada Se subir Você me dá um toque De boas Mas você não é foto Você não tira foto pra mim Se pá Que é capaz de funcionar Você se protege Não é